No nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, quebra-se a Deus. No nome de Jesus, amorendo o nome de Jesus, amorendo o nome de Jesus. No nome de Jesus, amorendo o nome de Jesus, amorendo o nome de Jesus. Amorendo o nome de Jesus, amorendo o nome de Jesus. Amorendo o nome de Jesus, amorendo o nome de Jesus. Amorendo o nome de Jesus, amorendo o nome de Jesus. Amorendo o nome de Jesus. Queira queira, queira queira, queira queira Queira, 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 queira Queira, 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 queira Queira, 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 queira Queira, queira, queira Queira, queira Queira, 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 queira Queira, 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 queira Glória, glória, glória Viz em mim a fé, glória Glória, glória Viz em mim a fé, glória Glória, glória Glória, glória 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 Amém. 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 Amém.